Vamos dar uma atualizada na situação, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, acabou de pedir o visto, né? A gente estava começando, quase começando o WW, e o Fux pediu uma vista há pouco, né? Sobre a desoneração da folha de pagamento, que começou ali o julgamento já no plenário virtual do Supremo. Mesmo assim, a Corte está perto de formar uma maioria. Outros ministros já votaram a favor de eliminar do Cristiano Zanin, que derrubou o benefício fiscal. A decisão atende a um pedido do governo e irritou boa parte do Congresso. Veja na reportagem de Carol Rosito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou clara a insatisfação com o governo e rebateu a alegação de que a desoneração da folha não tinha previsão orçamentária. Argumento acatado pelo ministro Cristiano Zanin ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Advocacia Geral da União. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, o senador Ângelo Coronel, no projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. A reoneração da folha de pagamento de 17 setores e de municípios pequenos virou um cabo de guerra entre o Legislativo e o Executivo. Primeiro, a prorrogação foi aprovada pelo Congresso em outubro do ano passado. Lula vetou, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. No fim do ano, o presidente, então, editou uma medida provisória, revogando a desoneração. Em fevereiro, após acordo com o Congresso, Lula revogou parte desta mesma MP, concedendo novamente a desoneração para os 17 setores, mas manteve a reoneração para as prefeituras. Em abril, o Senado deixou essa parte da MP vencer, restaurando assim a desoneração da folha também para os municípios. Na quarta-feira, a Advocacia-Geral da União recorreu ao STF e conseguiu uma liminar de Zenim, derrubando a desoneração. Nesta sexta, no plenário virtual, mais ministros votaram para manter a validade da liminar. O Senado já recorreu da decisão na Corte. A estratégia do governo de judicializar o tema abalou ainda mais a já instável relação com o Congresso e acontece num período em que o Planalto precisa de apoio para matérias de interesse do Executivo. Nos próximos dias, os parlamentares devem analisar os vetos presidenciais, a Lei das Saidinhas e do Orçamento. Tem ainda a votação que pode trazer de volta o pagamento do DPVAT e a regulamentação da reforma tributária. Até aqui, o apoio do Congresso foi fundamental para a alta de quase R$ 80 bilhões na arrecadação no primeiro trimestre, num pacote de aprovações ao longo de 2023, como as subvenções do ICMS, a taxação dos fundos exclusivos e offshore, das apostas esportivas e as mudanças no CARF. O avanço do governo em buscar mais arrecadação com o fim da desoneração da Folha, no entanto, contraria parte dos parlamentares, que alega que o benefício fiscal gera empregos e alivia os cofres das prefeituras pequenas, em boa parte endividadas. Já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da Folha fosse o grande mal do país, precisa então ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Vamos lá para a análise. Deputado Joaquim Passarinho, o senhor preside uma das principais frentes parlamentares no Congresso Nacional, Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Na sua percepção, essa ação do governo, a ação judicial e a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, elas deixam a entender, de uma maneira geral, que o Congresso Nacional foi um irresponsável fiscal. Isso está muito presente na ação do ministro Jorge Messias e também na decisão do ministro Cristiano Zanin. Eles estão certos? Bom, eu não acredito que não. Eu sou mais na visão do nosso presidente do Congresso Nacional, que veio à tona hoje falar sobre isso. Acho que o Congresso tem sido parceiro do governo, o Congresso tem dado resposta ao governo, a própria matéria mostrou, o governo fala numa arrecadação extra de quase 80 bilhões de reais. Então, o Congresso tem respondido, tem respondido com tranquilidade, sem que a parte da polarização política seja levada em conta. Agora, acho que foi a pior hora que o governo resolve entrar nesse esticando essa corda com o Congresso Nacional. Vamos lembrar que esta é uma medida que foi votada e foi pelo menos discutida durante o ano de 2023 todo, começou a discussão em março, terminou no final do ano. O governo é aprovado por quase 400 deputados, e a totalidade dos senadores. Depois, o governo vetou. O Congresso, por ampla maioria, novamente, derrubou o veto. O governo ainda, em 28 de dezembro, edita uma medida provisória 1202, recoloca esse assunto em pauta. O Congresso, mais uma vez, mostra que estava desconfortável com essa medida provisória. O governo concorda, retira e coloca um projeto de lei. E se era tudo inconstitucional, por que o governo não falou isso antes? Por que o governo concorda em mandar um projeto inconstitucional? Por que o governo concorda em mandar medida provisória inconstitucional? Quer dizer, essa argumentação apareceu agora. O Esdústula, acho que comprando uma briga desnecessária com o Congresso Nacional, colocando o Judiciário no meio, eu acho que foi, falta dizer, foi surpresa para todos nós. Eu acho que pelas matérias que você também tem colocado, pela própria, o setor produtivo do país, que está estranhando muito, porque isso é uma política de geração de emprego e renda, que foi criada, vamos lembrar, no governo Dilma, governo PT, que vem sendo constitucional no governo Dilma, constitucional no governo Temer, constitucional no governo Bolsonaro, e agora, de uma hora para outra, se coloca como inconstitucional do governo que tem uma sânia de arrecadar, que é o governo Lula atual. Deputado, antes de a gente continuar a análise, a gente separou dois trechos desse recurso apresentado pelo Senado ao Supremo Tribunal Federal nessa tentativa de reverter e eliminar do ministro Cristiano Zanin. Dois trechos bem interessantes. Por quê? Porque ali o Congresso Nacional dá os recados dele, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o Palácio do Planalto. Nesse primeiro texto, olha o que diz o Senado no recurso ao Supremo. Finalmente, cumpre recordar que o compromisso do Congresso Nacional com a responsabilidade na gestão fiscal do país foi demonstrado em múltiplas ocasiões nessa legislatura, como tem sido a regra em sua história. Um segundo trecho ali, focando mais na equipe econômica no Palácio do Planalto. Vale destacar ainda que a banda de tolerância para a meta de déficit fiscal do governo, estabelecida pelo Ministério da Fazenda em 0,25% do PIB, poderia acomodar os gastos tributários relativos à lei. E é essa a lei que prorrogou a desoneração aprovada no Congresso Nacional. Bom, Cristiano, o deputado Joaquim Passarinho fala do governo esticando a corda, veio em má hora, foi uma surpresa, a argumentação só apareceu agora. Por que o governo recorreu? Você vê, de alguma maneira, o governo avaliando que o custo político do enfrentamento com o Congresso, colocando o Supremo nisso tudo, vale o eventual benefício fiscal que a derrubada da desoneração provoca, cerca de 10 bi? Eu acho que não, Caio, não é interessante para o governo abrir esse conflito, mesmo porque, como bem lembrou o deputado Passarinho, o governo encaminhou os projetos de lei. Esse é um tema que, portanto, não existe projeto de lei em tramitação, ele está no processo de negociação. Então, é como se, no meio do processo de negociação, você usasse ali um artifício para melar essa negociação que está acontecendo no Congresso Nacional e vai pela via judicial. Então, não é... Especialmente na questão das empresas, não pode ser entendido... Você pode até questionar se, eventualmente, pode até haver uma discussão sobre se a questão dos municípios, se isso é legal ou não, porque na questão dos municípios é uma coisa nova, não é uma prorrogação. Mas, das empresas, não, não é. E, como eu disse, o processo está em negociação. E olha que isso acontece num momento onde a Câmara, por exemplo, aprovou o PERSI, reduzindo o impacto potencial do PERSI, que poderia chegar em 45 bilhões de reais, e foi limitado isso a 15 bilhões de reais. Numa semana também que o governo conseguiu, por meio da negociação, por meio do diálogo com o Congresso Nacional, evitar as análises dos vetos onde o governo corria um sério risco de derrota também. Então, houve uma prudência e isso mostra até por parte do Congresso essa disposição ao diálogo. E eu me recordo aqui, Caio, que o presidente Lula, num dos primeiros discursos que ele fez quando tomou posse, logo depois, muito próximo da posse, era para que o PT, ele não... ele evitasse a judicialização da política. Ele falava ali que, muitas vezes, o próprio partido, o PT, perdia uma votação na Câmara, perdia uma no Senado e judicializava essa questão. Pois é exatamente isso que está sendo feito. Então, eu não acho um bom momento, mas isso mostra, Caio, que essa relação do Executivo e do Legislativo vai ser sempre assim, ela vai ser sempre tumultuada e marcada por altos e baixos. E eu não vejo um cenário no horizonte onde isso mudaria. Daniel, de certa maneira, essa ação prejudica essa operação do presidente Lula de uma semana para cá de entrar e tentar organizar a articulação política? Caio, não tem dúvida. A gente começou a semana do domingo com o presidente reunido, quase que em sigilo, com o Arthur Lira no Palácio da Alvorada e termina a semana com um agravamento da crise política entre Executivo de um lado junto com o Judiciário de certa forma e Legislativo de outro. Colhi algumas percepções hoje em Brasília, no próprio Supremo Tribunal Federal, um integrante dizendo, obviamente, de caráter reservado, que achou desnecessária a medida liminar dada ontem por Cristiano Zanin e acha que teria sido melhor se houvesse uma autocontenção do Supremo. Mas eu fiquei com a nítida impressão até um pouco nas palavras do deputado Passarinho que a irritação recaiu mais sobre o governo ao acionar o Supremo do que sobre o próprio Supremo Tribunal. Só me parece e vale uma ressalva de que, embora seja muito verdadeiro o argumento de Rodrigo Pacheco hoje de que o Congresso deu uma contribuição expressiva, significativa, para o ajuste fiscal ao longo do ano passado, são muitas medidas. Voto de qualidade no CARF, subsídios dos estados de CMS, taxação de fundos offshore e fundos exclusivos. Mas a lei de responsabilidade fiscal determina, sim, que quando a gente cria uma despesa nova, que a gente aponte dentro da criação da própria medida, uma fonte de custeio. e isso não foi apontado. Oi, perdão, deputado? Não, perdão. É porque eu estava conversando aqui com as pessoas e eu tentei, falei um pouco alto, desculpa, interrompi, mas depois eu falo. O que eu dizia, deputado, é que a lei de... Primeiro, fico com a impressão de que a irritação do Congresso recaiu mais sobre o Executivo do que sobre o Judiciário e, segundo, o que eu dizia era que a lei de responsabilidade fiscal, no meu modesto entendimento, determina que você crie uma fonte de custeio para novas despesas dentro daquela própria medida. Quer dizer, funciona mais ou menos assim. Não adianta eu decidir que vou comprar uma geladeira aqui agora em abril e dizer que no ano passado eu economizei com a academia, economizei aqui com uma viagem. Não. Eu tenho que apontar em abril de 2023 ao decidir comprar a geladeira que eu estou economizando tanto agora para comprar a geladeira. Não vale um pouco dizer que você economizou com a academia lá atrás, né? Deputado, o que o senhor antevê daqui em diante? A situação agora é de quase uma maioria no Supremo, mas o ministro Luiz Fux agora à noite, oito e meia da noite mais ou menos, acabou, nove e meia da noite, perdão, acabou pedindo vista, né? Então, esse julgamento também está suspenso muito embora a liminar esteja valendo. O que o senhor antevê daqui em diante? O Congresso pode aprovar uma PEC, o Congresso vai buscar uma fonte de receita, qual que é a sua avaliação da reação para além deste recurso que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou hoje? Bom, primeiro, o que o Daniel estava falando, que eu quase interrompi, desculpe, eu interrompi, é porque quando a gente fala em vinculação, o governo foge dessas vinculações. Toda vez que o Congresso faz um aumento de receita para o governo, o governo nunca quer que isso seja vinculado a nada. Então, o presidente Rodrigo Pacheco falou sobre isso, que o Congresso fez diversas ações, o CARF foi uma delas, diversas outras de jogos e que traria um aumento de receita para o governo de cerca de 80 bi. Então, quando você coloca os municípios, que é algo novo, realmente, que foi incorporado pelo Senado, que dá uma despesa de 10, o Congresso entende, o Parlamento entende que esta justiça fiscal já foi feita, o que a lei manda. Esse é um primeiro ponto só naquilo que o Daniel andava falando. E daqui em diante, deputado, o que o senhor antevê de reação política? Agora em diante, eu acho que a decisão do judiciário se cumpre, vamos cumprir. Na minha opinião, o Congresso tem que dar uma reforça. Se realmente o Supremo derrubar essa posição por algum tipo de falta de vinculação como falou o Daniel, eu acho que nós temos que votar uma PEC ou uma nova lei vinculando, sim, as receitas do governo. O governo não gosta disso, mas vamos fazer, já que o jogo é esse, vamos vincular as receitas, mostrar de onde vem o recurso e aprovar aquilo que a sociedade pede para nós. Agora um outro caminho, Cristiano, que o próprio presidente do Senado Rodrigo Pacheco disse hoje, ele sugeriu ali o corte de gastos, uma reforma administrativa. Você vê espaço para isso de alguma maneira avançar no Congresso? Estou colocando isso a partir do que o Rodrigo Pacheco anunciou em coletiva hoje. Você acha que tem espaço para avançar uma agenda liderada pelo presidente do Congresso de corte de gastos por parte do governo ou mesmo a reforma administrativa? O Caio, só voltando um pouco atrás dessa discussão da receita, é interessante porque a identificação da receita é uma questão de conveniência também, porque o governo aumentou a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e a intenção e não houve nenhuma também identificação de receita, de onde vai tirar o dinheiro, não está identificado ali na lei. Então, o Congresso tem sua agenda, o Legislativo tem sua agenda e o cumprimento de onde efetivamente vai ser. É como a PEC do Quinquênio também, 42 bi, ninguém está dizendo de onde vai tirar o dinheiro. Eu acho que não há espaço para votação de reforma administrativa, especialmente nesse ano, é um ano eleitoral, um ano difícil, onde estão chegando agora os debates sobre a reforma tributária. e essa passa a ser sempre uma mensagem, um recado, que se eventualmente não chegar a um bom termo, aí sim, eu acho que o Congresso pode endurecer um pouquinho. Mas isso aí é uma agenda que eu acho que fica mais para o ano que vem, Caio. Daniel, você acha que foi esse esgarçamento fiscal que levou o governo a fazer, vamos dizer assim, essa provocação e essa via judicial? Vejo que sim, Caio. No ano passado, eu disse isso aqui ontem, no final do ano passado, quando houve aquele primeiro embate, Lula decidiu ignorar a derrubada do veto pelo Congresso, me parece que havia claramente duas alas no governo, uma ala liderada por Fernando Haddad, que queria, desde então, já contestar judicialmente no Supremo, e uma ala paradoxalmente liderada pelo advogado-geral da União, que achava isso uma provocação política desnecessária. Acabou prevalecendo a ala mais conciliadora. Agora, de lá para cá, de dezembro para abril, a situação fiscal se deteriorou em termos de perspectivas. Há mais dúvidas sobre o acaboço do que existia quatro meses atrás e a despesa de 20, 20 e poucos bilhões, os 10, 12 bilhões da desoneração dos 17 setores, e os 10 bilhões dos municípios estão pesando mais para fechar as contas do que pesavam em dezembro. Me parece que nesse embate houve claramente um descuido do governo com a saúde institucional ali e a negociação com o Congresso, mas está pesando mais o lado fiscal, sim. Exatamente. Vamos ver como que vai se posicionar a partir dessas manifestações das entidades empresariais, porque a Fiesp divulgou nota hoje, a Federação das Indústrias de Minas Gerais também, Confederação Nacional dos Serviços, todos ali demonstrando preocupação com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente vai...